Esta segunda-feira marca a abertura do Outubro Rosa e nesta sexta-feira vai acontecer em Florianópolis o evento Corpo Meu Mando Eu, que é para discutir a realidade da mulher no Brasil. E para falar sobre o assunto a gente convidou o idealizador do projeto, fotógrafo Valmor de Oliveira e uma das organizadoras do evento, a Paloma Passos. Obrigado, Valmor. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Vamos começar pelo Valmor, né? Valmor é um fotógrafo experiente aí, muitos anos de estrada, né? É importante, é fundamental, mesmo sendo fotógrafo, tratar de um tema começo, a Paloma até vai também dar uma reforçada nesse nosso bate-papo a respeito do Outubro Rosa, da prevenção do câncer de mama, que as mulheres precisam realmente fazer essa prevenção. É importante que as mulheres vivam e vivam com saúde, né? Você que trabalha com mulheres e trabalhou muitos anos com isso também, né? Exatamente. E como a gente estava conversando ainda há pouco, são 45 anos de carreira, né? E sempre trabalhei muito ligado às mulheres, à beleza. E eu vinha me questionando há uns três anos, quatro anos para cá, para onde caminharia o meu trabalho, para onde caminharia a minha arte. E em função de todo esse movimento que está acontecendo, feminista, social, de preocupação com a saúde, me veio a ideia de criar o projeto Corpo Meu Mando Eu, que o que é? Uma plataforma fotográfica onde eu dou voz à mulher fotografada. Não sou eu que falo. Ninguém fala por ela. Ela tem total liberdade de falar. E isso acabou virando um projeto muito forte, muito interessante. E a sexta-feira agora que começa, que é o... Na realidade, o projeto, ele é um projeto de internet. Ele é um projeto que está na plataforma Instagram, né? E a gente faz, eventualmente, palestras para o público. Por quê? Porque todas aquelas mulheres que foram fotografadas... Ela tem uma característica que é, todas as mulheres fotografadas, elas posam nuas. Sensual, não sensual, é totalmente livre a postura dela para a minha câmera. Eu não oriento absolutamente nada. E após a sessão de foto, ela expõe o porquê que ela participou do projeto. E aí você tem abusos quando criança, abusos sexuais, vários traumas, relação, de repente, com o corpo. E tudo isso vira uma catarse, vira um trabalho psicológico muito forte. E aí, na palestra agora, o que a gente faz? Leva... Ela acaba sendo uma palestra meio motivacional, né? Leva o depoimento dessas mulheres para um público masculino e feminino. Legal. Paulo, duas questões importantes. Até que o Valmor citou aqui. Naturalidade da mulher e o empoderamento da mulher que tem hoje em dia, né? E depois uma também que a gente fala sempre aqui. Respeito, que é o principal, né? A gente pensou nesse projeto mais para ter essa empatia de mulheres, de todo mundo envolvido. A gente conseguiu linkar esse projeto junto com o Valmor e a instituição para a nossa causa ser voltada para a psicologia, voltada para a saúde da mulher psicológica. Eu acho que quando a gente está bem, com a gente mesmo, que a gente está empoderada, é porque o nosso psicológico está bom. E a gente conseguiu, nesse projeto, juntar todo mundo, assim, vamos ter as histórias do projeto do Valmor, que entra a violência, entra o empoderamento, entra o câncer de mama, entra tudo, 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 tudo que está envolvendo a mulher na realidade atual, assim. O importante é a mulher se amar também, né? Se aceitar e se amar também, que isso é fundamental, né, Paula? A parte da sororidade, assim, entra muito essa empatia entre as mulheres, entra esse companheirismo de uma mulher olhar para outra e se ajudar e respeito, é o mínimo, assim, que todo mundo, entre homens e mulheres, todo mundo, a sociedade tem que ter, assim, é o que a gente busca, né? Bom, tu perguntou de uma questão importante aqui, né, que até a Paloma reforçou aqui, né, esse empoderamento da mulher. A gente sabe que a mulher tem esse empoderamento, tem que ter esse respeito sempre, mas a violência é uma preocupação enorme também, né? Eu vou te confessar que eu era extremamente leigo, mal informado sobre a mulher. Conforme eu fui avançando no projeto, ele foi muito orgânico, ele foi caminhando sozinho, eu não sabia exatamente para onde ele ia, eu fui tomando conhecimento. Eu acho que muito pouca gente sabe que Santa Catarina é o primeiro estado no Brasil em tentativa de abuso sexual. O primeiro, você com, né, uma frase que chega a ser preconceituosa, você imagina que isso vai ser do Nordeste, de um estado de lá. Mas não, Santa Catarina é um estado avançado, com índice IDH muito alto, né? É o terceiro em estupro consumado. Balneário de Camboriú é a cidade que mais abuso sexual tem a crianças e adolescentes. Gente, e a gente faz de conta que não vê isso. Então, isso assim, é meio chocante. Para mim, que sou homem, que sou pai de três filhas, é muito assustador esse mundo a gente fazer de conta que isso não existe. E isso não é mimimi, isso é realidade, gente. Isso é realidade, né? Então, assim, a gente está num momento político muito importante, independente de opções partidárias ou não. Acho que isso aí é a democracia. Mas é um momento que a gente tem que levar tudo muito em consideração. Para onde está caminhando tudo isso, entende? E nós estamos vivendo o século XXI, 2018. É meio assustador você quando começa a ter informação desses dados. Nesse evento que vocês vão organizar, vai ter palestra, você estava recitando agora, a Paloma também falou. Vamos ter especialistas debatendo várias áreas dentro dessa questão da mulher também? A Paloma pode falar melhor. Vai ter alguém representando a instituição da SIM, que é uma instituição voltada para psicologia. Vamos ter dois policiais da Rede Catarina de proteção da violência. Eles foram incríveis, assim, e vai ter dois representando o Estado, né? Que eu acho isso muito importante. Eles vão vir com dados, falando isso, alguns dados, como o Valmour comentou, eles vão vir falar. E, além do... vai ser um debate com todo mundo, assim, mas vai ter psicólogos, vai ter Valmour, vai ter os policiais representando o Estado. E a condição de Paloma? Vai acontecer dia 5 de outubro, das 19h às 20h30, no auditório do Senac, da Prainha. Da Prainha, bem no centro da capital, né? Que bom. Bem no centro. Valmour, o nosso tempo está um pouquinho corrido. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Estar junto nesse projeto com a Paloma. A gente coloca aqui o nosso beijolista à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, tá? E esse empoderamento que continue crescendo e o respeito acima de tudo, né? Com certeza. Sempre. Obrigado, Valmour. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado.